Calma aí, deixa eu levantar aqui pra ajeitar Vamos dar um alô de final de ano Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo Último vídeo do ano Vou tentar postar esse vídeo antes do final do ano Cara, já tem a honra que eu vou comprar de ano Que isso, cara Rapaziada, vamos que vamos Hoje já começou o combate Ele tá ventando pra caramba Tempo de chuva, mano Sabe aquele tempo de chuva que venta muito? O céu tá muito escuro lá por lado Cara, muito, muito forte Vamos que vamos Rapaziada, Natal passou, Ano Novo aí Ano Novo não, né? Final do ano tá terminando Ano Novo tá chegando Tá, tá boladão Desejar a vocês aí Uma boa virada de ano, boas festas Se for depois Que tu tenha tido muitas boas festas Tamo aí, aqui lá pra cima Hoje, tamo com a rapaziada aí Já tá por causa aqui também Já vou gravar Já tá ficando assim, ó A chuva vai sair Grava aí, pô Grava aí, pô A chuva não vai sair, não Tu não tá nem debaixo da pô do cara ainda, cara Ele tá longe, não Mas sabe por isso que vai ser rápido, né? E tá achando que tu encurta igual o encurtamento do... Do encurtador do ovo, viado? Caralho, caralho Quero que tu me dá pé de plano, Jonathan Vem, vem Vem no pé de plano Qual tu fez com o George? Qual tu fez com o George? Vem, vem, vem Na época eu era novo, tinha quantos anos? Quatro anos Ih, caralho Quando eu gravo acontecem as porra dessas A gente tava cortando É muita tensão, cara Só que foi o problema ali, ó Ele é uma tênis chavadinha, caralho Porra, muito vagabundo Ah, rapaziada, come rato Deve ser o Renilton, né? É isso aí, pô Tamo junto, chefe Valeu Galera, olha como é que tá Aí, ó Olha o ventão Ó como é que tá o tempo lá pra trás, rapaziada, ó Encerrado Que isso, viado? Tu viu esse cruzo? Calma aí, continua do jeito que tá Caralho Pô, subiu, já descendo Caralho Olha só Que que é isso, viado? Dá pra ficar em pé, viado? Não, tu começou a gravar o vovô agora Levanta, mas eu gravei tu cortando Sentado, então senta Conseguiu gravar o vinho, conseguiu gravar o cruzo, né? Senta Dá uma largada pra cima, depois vai pra baixo Igual o ciclo Ah, rapaziada, a chuva chegou, hein? Vou pegar, vou pegar Pega logo que o rapelho tá molhando pra caralho Olha lá, olha lá Como é que vai lotado Especial de fim de ano, hein, galera? Vou jogar aqui Vai dar linha, cara Caralho É muita cãibra Vai esticar ali, vai esticar ali, vai esticar ali, vai esticar ali, ó Vá, vá, pô, o tatuante tá indo já, ó Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, o maluco surgiu do nada, maninha Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, tu tá maluco, meu irmão Doido, olha lá, o problema que você arrondou agora É, agora atrapela dele lá, atrapela pra mim Agora tu vai trazer pra mim a sair de presente Porra, final de ano? É, de final de ano, você vai se virar, gente Vai ter que tirar do poste Não pode agarrar na árvore Não pode agarrar na árvore Não pode agarrar na árvore Dá linha, cara Saiu Saiu a minha raviola também, viado Caralho, eu virei no chão ali dentro da rancão Falei, caralho, entendi nada Caralho, tá todo fofo É, ó Vai, esse moleque da rancão é foda, viado Porra, rancão é foda Porra, rancão é foda Caralho, bota o replay, ele gravou Vou botar no replay aqui Vai, gente, bota, bota no replay A galera tá aqui, bota o replay Lá, tipo assim De 60 pra cima Se tu botar um de 50 O cara vai lá, bicho Aí, irmão, deixa essa aí Como foi? De 50 e tu bota, valeu? Acabou, pô E não bota, não Se botar o cara vai lá e tu, de repente larga Errou não, mano Deu tempo aí Que? Que isso? Não levou ele Não levou ele Ele tá safado, irmão Ele tá safado, irmão Ele tá safado, irmão Ele tá safado, cara Ele tá safado, cara Não tem peso nenhum, acabou Não tem peso nenhum Não tem peso nenhum, cara Só a linha, aquela porra Não tem peso nenhum, cara Só a linha, aquela porra É só a linha, cara Acabou? É safado, mano Filho, é só a linha A linha ajuda também, tá entendendo? Vai ver teu braço? Falou de vida mesmo Jean, Jean Jean Ele vai largar na sua cara Ele vai largar na sua cara Ele vai largar na cara Ele vai largar na cara Ele vai largar Chama na costurada Chama na costurada Chama na costurada Se tu colar bem, ele não vira Ele fica puxando até a camada Ele tá escutando você falar, tá? Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chamou ele Chamou ele Chamou muito alto Chamou ele, foi É ele Parar com o Cruzer aqui E ir lá na frente cruzar com ele Mas botando uns 60 aqui Caluminha lá Ou menos já anda O golpe não, mas o golpe ele tá acrescentado Agora não se pinga-pinga aí Mais pra lado esquerdo Jean Ou pro lado direito Aí! Vága ali! Vága ali! Vága ali! Vága ali! Deixa nem por cima da linha dele não, gente! Porra, beijar! Aí ele dá um arrancão no... Porra! Vága ali! Vága ali! Ah, o cara é bravo! Ele é calmo pra caralho, mano! Calma! Ele é calmo! É tu que fica pra lá de coelha, mano! Eu odeio esse cara, rapá! Caralho! Vága ali! Vága ali! Vága ali! Quem cortou ele? O peixinho? Não! Outra raia! Aí ele foi pra ele aparar, acharam que ele deu da bestaura! É que não! Agora! Tem papel no peixinho, mano! Fio! 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 Caralho! Fio! Não precisa nem molhar não, mano! Que estoura! Vem cá! Vem cá! Não vou ter mais sua mão! Vem cá! Eu já vi, hein! Esse bagulho tá gravado! P***! Vem cá! Vai te pegar aí! Já tá duro! Vá! 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 Vai! Ele parou, só que entrou Ó, pode vir por baixo e por cima, meu cruz é o mesmo Melinha, porra Me dá o cuidado mesmo Deixa eu colar aqui Porra de cruz da puta Já bateu, viado Que raiva foi essa Vai rasgar a padeira ou tu quer cortar? Vai rasgar a padeira ou tu quer cortar? Pega na cabeça dele também Ele só vem assim Se pegar cabrecha, cabrecha, eu tô falando que ele Deu esposa as pipas Bora Cerradão, deixa eu mais lá Olha que banho Gostava é Charly Por baixo, gente Dá pra ali Certo? Caralho Essa foi a bola do cabrecha Pô, mas olha quem é Charly gosta muito E a linha também retava E a linha também retava sem força Ele vem só assim, ó Ele vem assim, ó Ele vem assim, ó Só botando A linha dele é Charly, bolinha Bolinha do cabrecha O Jean já tá com um pouco mais de linha, vai Jean Parece até o Biel dando arrancão Agora Jean, agora Jean Aí vai encerrar, Jean Vai encerrar, Jean O Jean já tá no cabelo de novo O Jean já tá muito alto O Jean também tá muito alto É assim que fosse Calma, calma, voltou Já vi esse filme É, esse filme é foda Agora Jean, agora O Jean pega aí Deixa ele correr não, Jean Que ele gosta de cabresto, pô Vai pra mim não, vai Cara, quer ficar raia também? Vai assim mesmo, velho Vai assim mesmo, raia com... Raia Só raia da minha mulher Aí, eu tinha um corção, mano Fala algum cruzão com ele aí pra gravar aqui Pra postar aqui Várias páginas Eu subi em cima do teto do corção, mano Subi em cima do teto Não Ele sobe, pô Vai partir Se ele vier pelo capulho, ele vai subir, pô Eu vi um cara apagar um hot vale com um soco, filho A gente correndo atrás de balão em São Gonçalo Falou? Ó Era tipo aqui assim, ó O cara não vai te matar, não vai te matar Um monte de gente, ele picando, chutando Vai se machucar Jean, mas não vai deixar o moleque correr Não vai ter muro no condomínio Os cara pulava, pum E gritava, ai E nego vindo correndo, pulava o muro, ai Só vê um negocinho, que porra é essa, mano? O muro altão lá embaixo do hot vale, mano Um cara pulou aqui, o outro veio pelo portão e pulou O hot vale agarrou na perna dele na hora que eu subi Caralho, que largado Boa, moleque, tirou onda O cara tá cerrando, pô É só pular, meteu o pé, meu irmão Vazou Viu muita gente pulando, ele não sabia pra onde ia, mano Barulheira do caralho aí, vazou, filho Pô, um só, uma criança Pô, um tanto de cachorro em volta, mas eles estão lá Ah Ui, eu pego aqui Caralho, caralho, caralho Ah, ele tá rodando pra dentro, mano Ah, estancou lá, estancou Pô, tu não mata a leja, pô Aí, eu acertei a paradinha, não remiu a talagem, hein Tô batendo em cima Ah, vai correr? Tá todo mundo aqui, tu vai lá a talagem? Ah, eu tô falando Eu tô falando, cara Já vai isolar, já Tá, ô, pô Viu vantagem Bora, Gustavo Olha de onde? Olha de onde que é a talagem Aí 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 Vai, vai isolar Não, vai isolar nada Ai, não Viu? Cê puxou? Ele deu arrancou em cima Vê se estivesse parado, pô Aí, Gustavo Cruzou não? Ah Eu não me deixei querer, mano Cortei, eu ainda tenho medo Bora, Gertrudes Mas essa ali, acho que o Jarro passou o manual, né Essa? O Jarro passou o manual pra ele Pô, tá 2x2 pra cá, né Pira aí, pô 2x2, pô Não, 2x2, pô Não, ele cortou o outro, pô Não, ele cortou o outro, pô Acho que eu... Não errei, já O outro que eu fiz pra lá, já Então vou lá Então não tá arregando, não? Então tá na vantagem Ele tá onde, já É a porra aqui A porra também? Caralho Essa Porra Meu irmão Caralho, já cortou Não, não sei quem voou não Alguém voou aí Caralho Que porrada pra cima, filho Ele desceu meio que serrano Tu vá Deu até uma pausa Aí do lado aí, cara Já aí, tatu aí, cara Ó, o leleco aí, ó Só puxar pro leleco É tatu não, leleco O leleco aí, ó O leleco aí, ó Pipinha daí também Cabeixinha daí Como é que boia? Vapo, 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 vapo Desengonçada Gol Ah Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, cara Eu tô dobra, eu tô pra cima A primeira rodada, ele desceu pra cima, já era, levava Valeu, valeu Valeu, valeu E tu tá falando, pra cima, pra cima, eu esperei pra caralho Eu tô do cola assim, mano Porra Ou tu... Cai da tua pipa, já tá com a taca nessa porra, rapiô Cachorro, para de colar a linha, viado Vai, João Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí É Boitou a minha mamada ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Ah Não adianta gritar não É Essa machucou, essa machucou Essa daí machucou Não adianta gritar não É Já tá com a taca, tá com a taca! Fica passando hidratante aí, ó! Passa o Jean, mano! Anda logo! Caralho, mano! Tinha voado antes dele tentear! Aí Jean, que coladinho! Que coladinho que deu, hein! Agora ela tá na nóia! Tu é sobrinho de quê? Ai meu Deus! Cara, se tu abraçasse pra dentro ia levar! Caralho! Estourou, mano! Cruzão, mano! Porra! Que isso? O cara é casado, rapaz! Ih, sem dama! Que parada é essa de olho ficar brilhando? Vai! Morte de vocês! Tatu, vou pra outra! Gostei, gostei! Bora, bota a outra! Olha lá, o torcinho roubando minha linha! Tacou por cima, já era! Já era! É o... É o... Qual? Pega ali, pô! Pega ali! Na bolsa ali! Só a linha que tá ali, filho! Só a linha que tá ali, filho! É o... Mas é boa pra camarada! Norex! Ficou sozinho agora! Mostra! Essa porra aí pra largar, ó! Com o dião tá aí, ó! O bucho! Olha esse momucha rosa aí, já! Pra dentro, pra dentro, pra dentro! Agora que abriu, mano! Foi chicaco! Não tinha nem pegado na linha! Tinha mesmo, não! Tinha! Te deu duas pancadas, tava fora! Tira o certo isso aí, mano! A linha disso aí corre muito, mano! Já envergou o bico, nem tá levando tanta! Se deixa ali, é a pipa toda reta! O troço faz assim, ó! Porra! Vai tomar todas as idiotas! Nome dele é cachorro! Ai, John tá ali, o manual tá no rio, cara! Aí, nunca mais o Diego apareceu, né? Bora, John! Caraca, é mesmo? Cadê o Diego? Sumiu, mané! Calma aí, John! Ih, caramba! O cara me pegou, porque eu nem vi, mané! Olha lá! Só corta os outros sem ver, safada, mano! Nem vi, mané! Pega ele, pega ele, custa! Pega ele, custa! É bom cortar sem ver, né? Vamos pra quê, velho? Bora, John! Tô esperando! Puxa a linha aí, velho! Vamos embora, John! Vai se nem amparo, mano! Não, pô! Valeu, meu parceiro! Show de volta! Vamos pra cá, porra! Caralho, tá maluco, pô! E tem um velho aqui pra copar pico aqui? Tem! Tem! Cega aí, já! Aparece aí, pô! Aparece aí, pô! Tem rabiolinho, John? Tá lá! Tá lá! É, tá lá! Olha lá! Eita! Eita! Toma aí, pô gato, pô! Tá, tô de medo! Tá maluco essa raiva do chininho pro Magal aí! Ele achou que eu fosse, tipo, ficar esperando ele virar, tá ligado? Ah, esse aqui tá bom, pô! Por aqui! Para com esse negócio de... Para com isso, filho! Que gemeção é essa, velho? Acho que o cara tão voando e tá dando uma gemida! Eita, bombadão! Chugou mesmo? Pô, chugou pra caralho! É! Tinha fuzilha! Bora, eu tô agora, John! Na sequência! Tá maluco, pô! Tá maluco, pô! Tá maluco, pô! Tá maluco, pô! Tá maluco! Tá maluco, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Eu tô sentindo também, garante! Que pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Que isso, mané! Caralho! Que porrada! Que porrada, viado! Que porrada, viado! Que porrada, meu irmão! Alô, Six! Olha aí! Essas malditas, essa porra aí, ó! Essa daí que é chilena, John? Cabrista é de três, velho! Que eles costumam botar de Chile! Cortei! Não! Cortou, cortou! Caralho, mané! Já chamo o tatu, já chamo o tatu! Já tem tatu! Já chamo tatu, viado! Deixa o cara cruzar também! Deu cãibra! Deu cãibra! Deu cãibra! Deu cãibra! Saiu! Descãibrou! É muito poder de envergação dela, mano! É muito poder de envergação, velho! Cruzão! 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 Aí, Ginha! Subiu, subiu, subiu! Caralho, mano! Olha lá, Ginha! Tá maluco, cara! Se esconde não! Se esconde não, rapaz! Se esconde não, pô! Porrada, mano! Caralho! Vamos, vamos! Vamos, vamos!